É o item de número 4, relativo à proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão do plano de universalização da área rural da Companhia de Eletricidade do Amapá, referente ao período a partir de 2018. Diretor relator, Tiago de Barros Correia. Então, a resolução homologatória de número 1997, de 8 de dezembro de 2015, homologou o resultado da última revisão do plano de universalização rural da CEA, prevendo a execução de 11.308 ligações até o ano de 2017, conforme a análise feita pela Notatec de número 97. No dia 29 de setembro de 2017, em fase de novo termo de compromisso celebrado no âmbito do programa Luz para Todos, a CEA solicitou a prorrogação do prazo de universalização rural para 2018. E no dia 2 de abril de 2018, a SRD solicitou diversas informações para que fosse analisado o pedido interposto pela CEA. Em 6 de março de 2018, foi publicado na área oficial da União o extrato do termo de compromisso celebrado no âmbito do programa Luz para Todos, para execução de 11.730 ligações pelo Eletronorte na área de atuação da CEA, com prazo até dezembro de 2018. Em 20 de março de 2018, foi publicado na área oficial da União o extrato de termo de compromisso celebrado no âmbito do programa Luz para Todos, para execução de 5.274 ligações pela CEA, até dezembro de 2018. Entre os meses de março e abril deste ano, a CEA protocolou o novo propósito de revisão do ano de universalização da área rural para 2018. E em 11 de maio, a SRD concluiu a análise do pleito da CEA, recomendando a realização de audiência pública para a discussão da proposta. No dia 21 de maio de 2018, o processo veio à minha relatoria. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 4, 5 e 6, opinando em todos eles pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.42796. Então, a CEA já se encontra completamente universalizada na área urbana e na área rural. O prazo previsto pela resolução 1997 era do ano de 2017, conforme as metas apresentadas na tabela abaixo. Então, tinham 8 mil ligações convencionais a serem feitas no ano de 2016 e 3.308 ligações convencionais a serem realizadas no ano de 2017. Nos anos de 2015 e 2017, o Programa Luz para Todos não executou nenhuma ligação na área de atendimento da CEA, considerando as dificuldades da distribuidora em acessar recursos da conta de desenvolvimento energético, bem como por problemas nos contratos de execução de obras geridos pela Eletronorte, que assumiu excepcionalmente a condição de agente executor, previsão existente no manual de operacionalização do programa. Em 2018, o MMS celebrou dois termos de compromisso para a retomada de execução das obras no estado do Amapá, totalizando 17.004 atendimentos, do quais 5.274 ligações seriam de responsabilidade da CEA e 11.730 da Eletronorte. O montante de recursos para a realização desses atendimentos é da ordem de 255 milhões de reais, com custo médio de ligação de 15.000 reais por ligação. Além desses quantitativos previstos no Programa Luz para Todos, a CEA alega a existência de uma demanda de 7.000 ligações provenientes de informações de órgãos ligados a atividades rural do estado, mas não apresentou o cadastro dessas solicitações. Assim, de acordo com a CEA, a revisão do seu plano de industrialização rural seria necessária em virtude dos problemas na execução das obras dos anos anteriores, nos novos contratos celebrados, do aumento do número de ligações e da forte dependência financeira com o Programa Luz para Todos, visto que o volume de recursos necessário para a universalização seria incompatível com sua capacidade de investimento. Da análise exposta à Nota Técnico nº 53, de 2018, acompanhe a recomendação da SRD para que a proposta de prorrogação do limite de universalização de 2017 para 2018, com a execução de 17.004 ligações pelo Programa Luz para Todos, seja submetida à audiência pública conforme as metas resumidas na tabela a seguir. Então, no ano de 2018, seriam feitas 17.004 ligações, todas elas convencionais, o que quer dizer que é por extensão de rede. Nesse sentido, os prazos de universalização rural dos 16 municípios atendidos pela CEA também seriam igualmente prorrogados para 2018. Então, a tabela baixa é a lista dos 16 municípios. da área de concessão da CEA. Considerando ainda que a CEA informou a existência de mais 7.000 novas unidades a ser atendidas, mas não apresentou o cadastro dessas solicitações, a proposta a ser discutida na audiência pública contempla ainda a definição do prazo de até 31 de outubro de 2018 para a conclusão do levantamento cadastral pela distribuidora, bem como para encaminhamento da proposta para o atendimento dessa demanda. Essa previsão é semelhante à concedida à CELPA no último processo de revisão do plano de universalização, conforme a resolução homologatória de número 2.356. Finalmente, observo que a proposta de revisão do plano de universalização da CEA não exime a distribuidora de eventuais penalidades pelo não cumprimento das metas do período anterior, o que deve ser avaliado em processo de fiscalização específico, apenas em quadros e atendimentos que ainda precisam ser realizados nos prazos e condições previstos nos planos de universalização, ao invés do regime disposto pelas condições gerais de fornecimento, que é a Resolução Normativa 414. Então, diante do exposto e considerando que com os processos 48.500.00.20.05.2015, de julho de 57, eu voto pela instalação de audiência pública e exclusivamente por intercâmbio documental no período de 5 de junho a 6 de julho de 2018, a fim de colher sugestões e contribuições visando o aprimoramento da proposta de revisão do plano de universalização rural da CEA, conforme a minuta em anexa, eu voto. Em discussão. Bom, senhores diretores, eu tenho aqui algumas questões a levantar. É o seguinte, nós tivemos agora a alteração do programa do PLPT de 2018, que se encerraria, não é isso? Para 2022. Primeiro, uma preocupação mais macro que tem é na linha de que a gente está fazendo um trade-off entre o valor a ser pago pelo consumidor e o atendimento àquele cidadão brasileiro que está sem energia. Esse montante remanescente de atendimento, por vezes, tem valores muito altos. E aquela preocupação que a gente determina a data de 2018 e concentra todo o investimento da empresa nesse período, isso vai para ativo, para base de remuneração, que se reveste em tarifa. Isso vale para a Semar, isso vale para a Coelba, e talvez fosse interessante fazer até uma análise de impacto regulatório para diluir esse investimento dentro do prazo que a lei permite, diante até da preocupação que nós estamos tendo com o aumento tarifário. E aqui vale para a CEIA. A CEIA tem uns números aqui um pouco diferentes do relator. Nós temos 11.730 consumidores cadastrados e foi assinado agora o contrato entre Eletronorte e CEIA. Não vai ser mais só obrigação da CEIA executar o Luz para todos. Tem agora a Eletronorte também. E se esse contrato for assinado agora, é aquela preocupação que nós temos externado, Romeu, a todo momento. Não adianta trabalhar com dado pro-formance. Talvez esse pedido tenha data de 2018, porque foi feito antes da legislação mudar o PLPT para 2022. Mas esses 11.700 consumidores não vão ser atendidos até o final de 2018. Então, talvez no âmbito da audiência pública, a empresa tenha a oportunidade de promover o melhor debate, até para quando, de sua conclusão, a gente refletir isso da decisão. Porque esses consumidores não adianta botar o prazo de 2018, que já se sabe agora, na partida, que não é execuível. O contrato foi assinado agora. Vai se iniciar entre CEIA e Eletronorte as iniciativas para atendimento desse universo de consumidores. E mais, tem 15 mil consumidores não cadastrados. Então, a empresa está fazendo o seu trabalho. Acho que eles já conseguiram agrupar 7 mil. E estão levantando, buscando os dados dos outros 7 mil, para também, ao longo do ano de 2018, apresentarem o plano, que agora, com um amparo legal, permite até 2022, para atendimento desses 15 mil consumidores. Então, só fazer esse registro, que no âmbito da audiência pública, que vale aqui para a área técnica, para que a gente busque se ater a esses detalhes, para permitir uma conclusão do processo condizente com o que é possível. Ok. Só um comentário. Não há divergência de número, diretor. A soma que dá os 17.004, inclui o contrato já celebrado, com luz para todos, em que prevê que a Eletronorte faz 11.730. Então, o número é exatamente o mesmo. A responsabilidade da Eletronorte é de 11.730, a responsabilidade da CEA é de 5.274. Também é importante pontuar que há uma diferença entre a resolução homologatória, que trata dos prazos, e a execução das obras no Programa Luz para Todos. O que a gente está fazendo aqui é, inclusive, reconhecer o que foi celebrado, e que já está em andamento, para estender o prazo para 2018. Então, hoje, o Estado da Arte é que foi celebrado o termo de compromisso, dois termos de compromisso do Ministério com o Estado da Amapai e com a CEA, no âmbito do Luz para Todos. Então, aqui a gente não está colocando nenhuma meta de ligação fora, que é possível. As metas dos Luz para Todos, em geral, como recebe recursos da CDE, tem impacto, mas é um impacto bem reduzido na tarifa local. É diferente daquela universalização rural, em que, de fato, é o caso que a gente tem enfrentado em alguns outros estados. Tem um processo de audiência pública, feita, inclusive, para o Mato Grosso do Sul, em que você já não conta mais com recursos de luz para todos, e aí o impacto tarifário é todo na veia. Aí, de fato, a gente tem uma discussão, inclusive, como alocar isso. Como são áreas remotas lá, e não vai ser ligação convencional, a gente está estudando, inclusive, a caracterizar aquela região como sistemas isolados, que é a universalização, no caso, é do Pantanal. Então, aqui a gente tem exatamente os melhores números, os números são os mais recentes, a troca de informação caminhou até abril, março e abril, principalmente, e, de fato, é o que tem no termo. Então, a gente está reconhecendo o cronograma do Luz para Todos, sem prejuízo de até, aqui a gente está colocando na audiência pública, que até outubro desse ano a empresa encaminhe os consumidores que ela tem em cadastro. Se for 7 mil, é 7 mil, que é a informação que ela encaminhou em relatoria. Se for 15 mil, que seja 15 mil. E aí a gente vai ter que ver qual é a capacidade de investimento e se pode ser celebrado um novo termo de compromisso no Luz para Todos, para que o programa também destine recursos, além do horizonte de 2018. Eu só gostaria de lembrar que o programa Luz para Todos foi instituído para acelerar a universalização. E as metas de universalização fazem parte do contrato de concessão. Todas elas já estão vencidas há mais de décadas. Então, é um exercício bastante complicado esse da universalização, em que a ideia aqui é discutir com a sociedade. Mas eu acho que, nesse caso específico, diretor André, o impacto tarifário, a gente poderia até tentar estudar, mas como é recurso Luz para Todos, ele é mais reduzido do que os exemplos da Semar e da... O impacto não vale aqui para a Séia, para as outras. O para a Séia é só adequar as obrigações à realidade, à capacidade de execução da empresa. Mas isso pode ser melhor debatido no âmbito da audiência pública. Só dois comentários de minha parte também. Primeiro, na linha que o André colocou, acho matar a equipe, fica aí uma orientação, porque sempre que a gente fala sobre a universalização, vem essa dúvida, e aí é um sentimento, porque nós não temos os números, e é fácil fazer uma estimativa de qual é o impacto tarifário. Isso dá para fazer, tem-se uma ideia de qual é o custo por ligação, tem uma projeção do que impacto ele tem na base, e por ver, de consequência, no processo tarifário. Eu lembro que lá atrás nós fizemos uma avaliação dessa, e geral, regra geral, não tinha nenhuma que tinha um impacto tão significativo. Isso eu me lembro que foi feito algum tempo atrás. Mas, enfim, a coisa evoluiu, então eu acho que é importante em cada um dos processos que se discute em universalização, para não ficar só na base do sentimento, que se faça a melhor estimativa. Qual é o impacto que a universalização traz para o processo tarifário? Exceto o caso do Pantanal, que é uma situação atípica, porque lá o Pantanal, desde sempre, foi identificado como uma situação que mereceria, inclusive teve um P&D específico para analisar a melhor maneira de universalizar o Pantanal pelas características próprias. Mas eu acho que essa questão, enfim, traz uma informação com apoio lá da SGT mais precisa, ainda que seja uma estimativa de qual é o potencial impacto. E eu acho que a outra questão é o que o diretor Tiago também comentou. É importante sempre frisar e resgatar que realmente o Luz para Todos é um facilitador, é um recurso, uma fonte de recurso, uma equação da fonte de recurso, exatamente para atenuar o impacto. Então ele é um facilitador, ele não é um limitador. A universalização é uma obrigação contratual de longa data, todas que não cumpriram as suas datas foram já em alguma medida repactuadas. Claro que o programa Luz para Todos tem sido sistematicamente estendido o prazo, que é bem-vindo, porque realmente cada vez mais a universalização, especialmente na área rural, ela tem um custo unitário mais alto, isso tem um potencial de impacto maior, ainda que seja um valor residual. Mas a equação dos recursos via programa Luz para Todos tem ajudado na história da motricidade tarifária. Então, Matar e Equipe, eu acho que essa preocupação que está sempre presente aqui podia ser resolvida fazendo essa estimativa. Quando nós formos discutir cada processo desse, ter a melhor estimativa de qual é o impacto que ele traz na tarifa, que é uma preocupação... Diretor-geral, só um último comentário. Lendo aqui o dispositivo, eu estava sugerindo que a audiência pública começasse hoje, que é meio impossível. Então, eu estou sugerindo que a gente altere a data para o dia 7 de junho até o 9 de julho. Eu fiquei com mais uma dúvida. É possível, no âmbito da audiência pública, o prazo ser prorrogado, além de 2018? Sim. No bojo das contribuições? Sim. Uma das questões da discussão. É possível mudar... Aqui o voto é bem simplificado, mas a gente tem as ligações por município. Então, é possível mudar, inclusive dizer quando é que a universalização ocorre por cada um dos municípios. Então, por exemplo, se vocês repararem, a Mapá, a capital, a Mapá, ainda não está universalizada. Então, às vezes, poderia fazer alguns municípios primeiros, outros depois, numa lógica de pipeline das obras. Isso é até na dinâmica da empresa, Tiago. Sentando com a concessionária, eles podem apresentar a melhor gestão de equipes, de trabalho, e fazendo esse escalonamento para o município. Mas, nessa sua linha, Romil, de preocupação com a tarifa, além da colocação que o relator fez, eu chamo a atenção para duas concessionárias, para a Coelba e para a Semar, onde o investimento necessário para atender a universalização é superior a 50% da base de remuneração das duas concessionárias. Isso que eu levantei, eu não sei as demais, mas nessas duas, de antemão, já se sabe que é mais de 50% da base. Então, como a remuneração é feita pela base, Então, há um potencial preocupação. Eu acho que merece um estudo para a gente ver as consequências disso. Sem dúvida. Eu acho que ter essa informação com a melhor qualidade é relevante. Porque é o que você falou, é aquele certo dilema, porque você, nos dias atuais, conviver com uma situação de um universo grande de pessoas, de potenciais consumidores, naquela área de concessão que não tem acesso à energia elétrica, é extremamente preocupante. Agora, por outro também, a questão de como equacionar o impacto tarifário. Por isso que ter essa quantificação, ainda que seja em base estimada, é um dado relevante, sem dúvida. Bem, então, eu acho que essas questões todas, eu acho que é uma audiência pública que é a oportunidade de debater com mais profundidade essas questões aqui levantadas. Ok? Então, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu, pela instauração da audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 7 de junho a 9, como você falou? A 7. A 9 de julho. Então, no período de 7 de junho a 9 de julho de 2018, a fim de colher sugestões e contribuições, visando o aprimoramento da proposta de revisão do plano de universalização rural da CEIA, conforme minuto anexo. Próximo item. Próximo item. Obrigado.